Saudações na paz de Deus, paz do Senhor Jesus. Vou fazer um relato da comunidade Igreja Congregação Cristã. Esses dados me foram enviados por um nosso irmão dessa comunidade. Portanto, faço esse vídeo baseado nessas informações e com autorização do próprio. Igreja Congregação Cristã. No ano de 2010, três irmãos, ex-membros da CCB, Samuel Trevisan, João Marcos e Otoniel Ribeiro, fundaram a Congregação Cristã Ministério de Jandira. Nesse interim, foram firmados diversos pontos a saber. Servir a Deus e resgatar as almas paradas. Continuar com uma liturgia de culto bastante próxima da CCB, visto que a maioria dos irmãos eram oriundos dessa igreja e não se adaptariam a uma nova maneira de servir a Deus. Nesse contexto, a paz reinou durante anos na CCMJ e a obra cresceu vertiginosamente. Contudo, os irmãos Samuel Trevisan e João Marcos começaram a implantar novidades fora do que foi acordado com o conselho de anciães no princípio. A igreja estava se assemelhando cada vez mais a igrejas como Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus e outras na mesma linhagem. Dessas igrejas, não temos nada a declarar, pois respeitamos o direito de todos buscarem a Deus conforme lhes convém. No entanto, não é por esse caminho que nós queríamos prosseguir. E antes disso, a situação ficou insustentável. E no ano de 2017, o irmão Otoniel Ribeiro, juntamente com parte do Conselho de Anciãos, decidiram se desligar do irmão Samuel Trevisan, do irmão João Marcos e da CCMJ. Com essa cisão, surgiu a ICC, Igreja Congregação Cristã. Posteriormente, a CCMJ mudou o seu nome para CCA, Congregação Cristã Apostólica. A ICC cresceu vigorosamente nesses pouco mais de três anos. Somente em dezembro de 2019, foram abertas 66 igrejas na África. Hoje, esse número é bem maior. Há casas de oração na Costa Rica, Nicarágua e nos Estados Unidos, Texas e Flórida. Além de estar presente em muitos estados do território brasileiro. Maior que o crescimento físico em número de casas de oração, tem sido o espiritual. Muitas almas têm se convertido em Cristo Jesus Nosso Senhor. Outras tantas que foram desprezadas na CCB, encontraram um recomeço glorioso na presença de Deus dentro da ICC. Há ainda aqueles irmãos que tinham cargos ou não na CCB, com liberdade, que decidiram servir a Deus junto de nós. Estão jubilando na presença de Deus, maravilhados com os milagres, batismos pelo Espírito Santo e tantas obras divinas. Existem algumas diferenças entre a ICC e a CCA e CCB. Nós não desejamos conhecer o passado de ninguém. Ele pertence a pessoa e a Cristo somente. Pessoas de bom testemunho, maridos de uma só mulher, mulher de um só marido, firmados nos mandamentos bíblicos, podem fazer parte do ministério independente de qualquer julgamento. A irmandade é livre para servir a Deus. Não temos perdão para dar para ninguém, tampouco julgamos nossos irmãos. Deus separou um dia para essas coisas e não cabe ao homem julgar, condenar ou perdoar, isto é, atribuição exclusiva do Criador. Na ICC as irmãs podem ingressar na orquestra, podem tocar todos os instrumentos. Os irmãos que moram fora dos centros, onde tem a ICC, são encorajados a se juntarem e iniciar cultos de louvores a Deus nessas localidades. Não nos intitulamos obra de Deus, tampouco nos intitulamos o único caminho. Cremos firmados nas escrituras sagradas que Cristo Jesus é o único caminho que leva aos céus. Não há outro intercessor entre Deus e o homem senão Jesus Cristo. Ninguém entre nós, possuindo cargo, não recebe salário, comissões, honorários, pelas suas atribuições na igreja. Todo trabalho é voluntário, não assalariado ou trocim, não pregamos a obrigatoriedade do pagamento de dízimo. Nossas despesas de água, luz, manutenção, viagens e construção provém de ofertas voluntárias não estimuladas, chamadas coletas. Contudo, não atacamos o dizimista e nem o discriminamos. Se alguém quer ser dizimista, que seja, faça-o entre si e Deus apenas. Nossos cultos mantêm o rigor de disciplina e organização. As mulheres, as quais tratamos todas por irmãs, sentam-se de ao lado da igreja e os homens e irmãos de outro lado. Todos os irmãos têm liberdade para pregar a palavra. Também mantemos cultos especiais de Santa Ceia anuais, batismo, busca dos dons de Deus. Ensaios musicais, locais e regionais, além de cultos de funeral para as famílias enlutadas. Não praticamos o rebatismo. Cremos que todos que creram que Deus é o Criador e aceitaram Jesus Cristo como o único Salvador e foram batizados por imersão, não precisam de um novo batismo. Nas nossas igrejas, as pessoas de outras denominações religiosas são tratadas como irmãos. Inclusive, os nossos amados irmãos da CCN, CCA, CCB, Assembleia de Deus, entretanto, somos todos filhos do mesmo Pai. Nós não temos preconceito contra nenhuma outra instituição religiosa, ainda que a fé nela pregoada não seja condizente com a nossa. Não atacamos nem falamos mal de outras pessoas ou igrejas. De mais informações sobre essa obra de amor, como endereços das igrejas, listas de batismos e outros, podem ser encontradas no site www.igrejacongregaocristã.com.br. No Facebook, ICCOficial, onde temos cultos online todos os dias às 20 horas, além do canal do Youtube, Deus vos abençoe. Essas informações foram me passadas por um nosso irmão, que é membro oficial da Igreja Congregação Cristã. Portanto, foram feitas com sua autorização. Que a graça do Senhor Jesus, o seu amor e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos. Em sentido da parte de Deus, façam uma visita a esta comunidade cristã, Igreja Congregação Cristã. As portas estão abertas, todos serão muito bem recebidos. Fiquem na paz de Deus. Amém.